Olá, meus queridos irmãos, minhas amigas. Deus abençoe você. Estou mostrando aqui um bom de cenoura que eu fiz. É a primeira vez que eu fiz, né, gente, cenoura crua, assim, né? Fiz no liquidificador, bati no liquidificador, né? Eu vou colocar a receita aí na descrição, tá? Então, eu mostrei pra vocês, eu já cortei aqui. Ele não ficou assim bem crescido, tá, gente? Porque eu não sei o que que houve. Primeira vez que eu fiz, né, ele tava bem crescido. Aí, quando eu desliguei, ele baixou. Mas tá, mas tá, mas tá bom assim, ó. Não tá, é, eu fiz com uma cenoura, né, vou colocar ali depois pra vocês, né? E olha só. Ó, bem fofinho, né? Ó. Bem fofinho, gente, tá? E poderia ter ficado mais... Eu não sei se é o fermento, né, gente? Que eu coloquei, de repente eu coloquei demais, que ele abaixou assim, sabe? Mas... Eu não provei ainda, mas deve tá bom. É uma cenoura crua, e eu ralei, eu botei no liquidificador, né? Bati tudo no liquidificador, né? Uma cenoura, duas xícaras de farinha, dois ovos, né? Duas colheres de manteiga, margarina, né? Uma pitada de sal, né? Eu não coloco azeite, eu coloco... Eu coloco a margarina, né? Tá entendendo? Então, duas colheres... Duas xícaras de farinha, duas... Dois copos... Um copo e meio, mais ou menos, de leite, né? Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, esse copo aí... Não fiz... Não tá muito organizado, né, gente? Eu gosto de fazer assim, mostrando tudo, né? Mas como eu não sabia se ia dar certo ou não, né? Aí a gente fica naquela, né, gente? Ele abaixou um pouco, ó. Mas ela deve tá bom. Tá bem fofinho, ó. Então, eu botei duas xícaras dessas de farinha de trigo. Um copo e meio de leite morno, né? E margarina, duas... Como eu falei ali, duas colheres de margarina, uma pitada de sal, né? Uma cenoura... Uma cenoura média, assim, né? Cortei ela em prodelinha. Né? Uma cenoura do tamanho dessa faca, mais ou menos, ou pra menos, né? Então, eu gosto de mostrar tudo. Eu gostaria de mostrar tudo, sim. Mas como eu não sabia... É que o meu celular tá com problema que eu não posso pausar, não sei o que que houve. Uma vez eu fiz um vídeo e não deu pra pausar, né, gente? Então, eu achei melhor fazer assim, né? Então, é isso. Eu vou colocar ali na descrição. Mas você, que é dono de casa, aí sabe como é que é, né? E querendo dar, fazer uma cobertura de chocolate aqui, né? Como eu... Foi improvisado. Foi improvisado esse bolo, né? E assim, eu não tinha nescau, chocolate, né? Chocolate e nem o leite condensado eu não tinha comprado. Eu fiz rancho e comprei leite, creme de leite só, né? Como eu não faço nada, quase que um leite condensado, né? Não só muito doce, gente. Não só doce. Uma vez que outra eu faço um doce, né? Tá entendendo? E eu não sei se é o fermento que ele deixou assim, mas tá... Ó, um bolo de cenoura, tá, gente? Então, tá aí. Tô tomando um cafezinho, né? Gostoso, ó. Bem maciozinho. Ó, ficou macio, gente, ó. Não tá duro. Entendendo? Vou colocar aí na... Pra vocês verem, né? Então, tá aí. Deu um likezinho pra mim. Deixa um... Clica aí no sininho pra receber as notificações, né? Eu tô fazendo as lives aí, né? Mudei o... Mudei os horários das lives, os dias, né? Segunda, terça e quinta, a partir das três horas. No sábado também, né? Eu fiz agora... Fiz agora duas horas e meia de live. Sábado agora. Já fiz, mas apareceu poucas pessoas. É que você não sabia. Mas aí, se você clicar no sininho, tanto nos vídeos como na live, vai... Vai aparecer... Vai... Você vai receber as notificações, né, gente? Tá entendendo? Você vai receber as notificações e aí... E aí você... Da live e dos vídeos, né? Amém? Então é isso aí, deixa um like aí pra mim. Eu tô aqui, tomei a... Vou mostrar a minha cara aqui pra vocês. Eu tomei a descabelada, acho, não sei. Ó, gente. Joinha aí pra mim, tá, gente? Tomei a... De qualquer jeito aí. Tá bom? Deus abençoe você. Amo vocês. Sem vocês, não sou ninguém nesse canal. Amém, queridos? Tá? É vocês que fizeram o meu canal crescer. Amém? Beijo pra vocês. Tá bem? Tchau. Tchau. Tchau.